Quando a saudade doer, não vou dormir Eu vou ligar pra você, vou insistir Até você me atender Quando a saudade doer, eu vou gritar Pra você me socorrer, me encontrar Pra sempre me proteger Vem depressa a solidão, se mandar De vez do meu coração, e não deixar De novo a nossa paixão Esfriar entre eu e você Quando a saudade doer, eu vou sair E procurar por você Por aí, vou revirar toda a cidade Até encontrar você E impedir pra não me enlouquecer E nem perir as garras dessa saudade Quando a saudade doer, não vou dormir Eu vou ligar pra você Vou insistir até você me atender Quando a saudade doer, eu vou gritar Pra você me socorrer, me encontrar Pra sempre me proteger Pra sempre me proteger Iê, 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 iê Vem depressa a solidão, se mandar De vez do meu coração, e não deixar De novo a nossa paixão, esfriar Entre eu e você Quando a saudade doer, eu vou sair E procurar por você Por aí, vou revirar toda a cidade Até encontrar você E impedir pra não me enlouquecer E impedir pra não me enlouquecer E nem perir as garras dessa saudade Quando a saudade doer, eu vou sair E procurar por você Por aí, vou revirar toda a cidade Até encontrar você E impedir pra não me enlouquecer E nem perir as garras dessa saudade